A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meus irmãos, conservem isso no coração de vocês. Esta é uma joia que está em extinção. Pessoas, crentes, que têm vontade de aprender a Palavra de Deus. Que Deus abençoe os pastores desta igreja, que eles continuem colocando em evidência, em primeiro lugar, o ensino da Palavra de Deus. Porque só o ensino da Palavra de Deus pode nos sustentar neste tempo que nós vivemos. Tempos tão difíceis, tempos de tanto erro, tempos de tanta sequidão no que se refere a Deus e as coisas de Deus. Tempos de tanta distração. Sempre alguma coisa nos levando para longe de Deus e da Sua Palavra. Então que vocês, esta comunidade que serve ao Senhor aqui neste local, conservem isso para a glória do Senhor Jesus e para a bênção dEle na vida de vocês. Ontem nós falamos, no primeiro dia, sobre o culto e a primeira coisa que eu quis deixar clara é que todos nós nascemos para adorar a Deus. O ser humano foi feito para adorar a Deus. Se ele não é bem orientado, direcionado, ensinado pelas escrituras, ele vai pender para algum lugar. Vai pender como a gente vê acontecer o tempo todo. Mas o ser humano só encontra verdadeiro descanso quando ele consegue entender que nasceu para adorar a Deus. Eu disse para vocês também que o fato do ser humano ser religioso, que tem essa tendência para adoração, intriga muita gente. E ontem eu não citei. Obrigada, minha irmã. Acho que aqui fica melhor, fica mais ótimo aqui para mim. Se for necessário, eu saio. Está ótimo. Eu estou em uma idade que, quanto mais distante, melhor para mim ler. Não sei se alguém aqui já chegou nessa fase. Quanto mais distante, a gente lê melhor. Mas, um dia desse, eu estava vendo uma reportagem. Uma cientista dando uma declaração de que alguns cientistas descobriam uma parte do cérebro que é responsável por essa questão de Deus. Sabe, assim, como já é fato, que existe uma parte responsável pela nossa fala. Tanto é que se acontece um acidente, aquela parte é comprometida, a pessoa deixa de falar. Descobriram também que existe uma parte que é a parte que o homem se relaciona com Deus ou pensa em Deus ou alguma coisa assim. Bom, nem tudo que a ciência diz a gente pode dizer amém. Eu só estou citando isso, não para respaldar a palavra da cientista, mas para mostrar para vocês como isso é uma coisa que chama a atenção da comunidade científica. Por que o homem tem que adorar? Bom, na verdade, olhando para as escrituras sagradas, a gente vê que a adoração, ela é central nas escrituras sagradas. Vocês leem a Bíblia, vocês sabem. Quando o acampamento era distribuído lá no deserto, onde ficava o tabernáculo? As cenas, as tribos eram distribuídas, o tabernáculo ficava bem no meio, no centro. Isso diz alguma coisa para nós. A semana dos judeus, ela era toda, ela girava toda em volta do culto. O sábado é o dia do Senhor. A sexta-feira não é sexta-feira, é o dia da preparação para o dia do Senhor. O calendário deles anual girava em torno do culto, das festas religiosas. Era a festa do tabernáculo, festa da páscoa, festa de petencostos e outras coisas mais. Então, na verdade, para a vida daquele povo, Deus estabeleceu que a adoração tinha um lugar central. Agora, o que a gente vê, por exemplo, no nosso tempo, é que as pessoas, elas acabam assim, departamentalizando a vida. Isso aqui é minha vida secular, eu levo do jeito que eu quiser. Esse aqui é meu trabalho, aqui é minha família e esse aqui é minha parte de Deus. Então, eu vou na igreja domingo, eu estou quites com a minha parte com Deus. O resto é por minha conta. O resto eu corro atrás. As pessoas costumam viver assim e, na verdade, não pode ser assim. De acordo com a palavra de Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser central. E é ele que vai orientar cada parte da minha vida. Seja a minha vida familiar, seja o meu trabalho, a vocação que eu tenho, né, para como eu vou tocar a minha vida, o que eu vou fazer da minha vida, tudo tem que girar para a glória de Deus. Eu disse para vocês ontem também que o culto é o nosso serviço ao Senhor. Viu, pastor Marinaldo? Ninguém nessa igreja vai dizer mais que o culto foi fraco, tá bom? Que o culto foi ruim. Cada um vai sumir. A gente é que a igreja não está bem e a gente é que não sabe o que acontece. Exatamente. O pastor Coleno, que o senhor deve ter conhecido, ele dizia muito, né? Ele dizia assim, que saiam duas pessoas da mesma casa para o mesmo culto. Aí, tudo bem, eles iam lá para o culto, aí voltavam os dois. É mais que o que chegava o primeiro. Aí perguntava para ela, como é que foi o culto? Ih, foi ruim. A palavra foi pesada. O pessoal do louvor estava desanimado. Estava a frieza, o culto estava ruim. Daí, eu vou chegar a pouco. Como é que foi o culto? Foi uma bênção. Se eu precise de ver como Deus falou comigo. Então, na verdade, é assim. Sou eu. É por isso que é bom a gente lembrar aquilo que o pastor orou aqui ontem. Culto, como a Bíblia diz em Romanos, é racional. Eu não é baseado no que eu sinto, ele é racional. Eu penso, eu uso a minha cabeça. Eu estou aqui para cultuar o Senhor, porque ele é digno do meu culto e da minha adoração. Isso não joga fora o sentir, não joga fora o aleluia, pelo contrário, isso dá mais valor e sentido a qualquer sentimento, a qualquer louvor e adoração que a gente presta ao Senhor. Eu ensinei ontem aqui também, que o jeito que a igreja cristã, lembrando, é só um esclarecimento assim. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê no Antigo Testamento, ali é povo de Israel. A palavra de Deus, as promessas de Deus, elas são direcionadas ao povo de Israel. Não existia igreja no Antigo Testamento. Igreja, corpo de Cristo, ela nasce com o Senhor Jesus. Jesus é que criou a igreja, certo? Ele edificou a igreja. Então, quando a gente usa a expressão igreja, a gente usa a partir do Senhor Jesus. E eu ensinei aqui ontem que o nosso jeito igreja de cultuar, nós herdamos muito da sinagoga. A sinagoga que tinha esse jeito de pregação, instrução através da pregação, oração e louvor, que não é o que acontece no nosso culto. Isso nós aprendemos com a sinagoga, até porque sinagoga existia em vários lugares do mundo. Até hoje existe. E depois, finalmente, nos últimos momentos, eu mostrei para vocês como, nesses dois mil e poucos anos de igreja cristã, como o que os cristãos cultuavam. No comecinho, os cristãos se reuniam na igreja. Até uma coisa muito significativa. Na morte de Jesus, foi o véu do templo se rasgar, indicando o acesso de cada um direto a Deus. Acabou aquele negócio que o sacerdote era o mediador, que havia um lugar onde só o sacerdote podia entrar. Agora, cada um podia se dirigir a Deus. Aí eu mostrei para vocês, no comecinho, a igreja era proibida, os cristãos se reuniam escondidinhos, na casa de um. A gente até vê isso lá em Atos dos Apóstolos, mas depois que termina o Novo Testamento, também, a história mostra para a gente que eles às vezes se reuniam escondidos, por conta da perseguição. Às vezes se reuniam em catacumbas, porque era diferente. O nosso sistema de enterrar os mortos é diferente do que era naquele lugar. Então, às vezes eles se reuniam nesses lugares. Mas sempre a igreja manteve este hábito orientado pelo Senhor dos crentes se agruparem para adorar a Deus. E aí eu mostrei para vocês que com o passar do tempo, com a liberdade, a partir de um imperador chamado Constantino, a igreja começou a ganhar liberdade e eles saíram, na verdade, houve uma inversão de posição. A igreja que antes era perseguida, a partir de Constantino, ela começou a receber grandes favores do império. E esse atrelamento da igreja com a política, ela trouxe sérios prejuízos para si. A igreja abriu mão, abriu mão de sua autoridade, de ensinar o que a palavra de Deus dizia, por conta dos favores que deviam o império. E isso corrompeu a igreja. E pouco a pouco começou a entrar muita coisa que foi danificando, entre outras, o verdadeiro culto a Deus. A influência do império foi tão grande que a igreja, por exemplo, na hora do seu culto, ela assumiu a língua do império. Imagina, era o latim que se falava na hora do culto. E aí, daí a pouco é chamado de Bissa. Mas é quase que sinônimo. A gente é que está acostumado a dizer que Bissa é dos católicos romanos e culto é dos crentes. Mas, na verdade, é o culto deles. E aí, o que que acontece? Imagina só. Daí a pouco as pessoas começaram a adorar aquelas imagens. E às vezes eram de cristãos muito sinceros. Não pensa que só porque era chamado de santo e alguém prestava algum culto àquela imagem, é que aquela pessoa não prestava. Ou tinha algum comprometimento com o pecado. Mas, às vezes, era um bom cristão. E aí, o que que acontece? Eu mostrei pra vocês que a correção deste culto aconteceu com a reforma protestante. Onde houve uma restauração do culto ao Senhor. E aí é que surge a igreja protestante. Isso aconteceu em 1517, paralelo aí ao tempo em que o Brasil foi descoberto. Só pra gente ter uma noção de quando isso aconteceu. E aí, a gente olhando para essa história, passaram 500 anos, dentro de 4 anos, a igreja protestante vai comemorar meio milênio de existência. E aí a gente faz uma pergunta. Nesses 500 anos, será que tudo está no pruno? Será que nós não temos nada para fazer? Muitas pessoas até dizem que nós precisamos de uma nova reforma. E aí eu não vou entrar, a gente poderia entrar em muitos caminhos quando a gente vai falar sobre o que a gente precisa consertar. Mas nós vamos manter no nosso foco, que é o culto ao Senhor. Será que a gente precisa repensar este momento? Será que perigos rondam a adoração? Esse nosso momento de cultuar ao Senhor? Meus irmãos, nem toda adoração agrada a Deus. Isso não é da agora, isso não é do tempo que as pessoas começaram a introduzir imagens ou outras coisas mais, desde os tempos mais antigos. Se você pega a Bíblia Sagrada, desde o comecinho, você vai ver que nem todo culto agrada a Deus. Nós precisamos nos precaver com distorções que podem acontecer no culto. Como por exemplo, o culto acontecer do gosto do adorador e não do adorado. Então, há tentações que rondam o culto ao Senhor. Pior do que não adorar a Deus, é adorá-lo de forma errada. A Bíblia é o nosso elemento aferidor para a gente ver se a adoração está acontecendo de forma correta ou não. No Antigo Testamento, nós temos muitos exemplos de cultos que não agradaram a Deus. Por exemplo, eu citei aqui ontem o culto de Caim. Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho ao Senhor, diante do Senhor. Os filhos de Eli, imagina, os filhos dele, como que eles acabaram, é a palavra que eu queria, profanando o santo culto ao Senhor. Como lidavam com as coisas sagradas, como se sagradas não fossem. Nós temos também, no Novo Testamento, casos de cultos, como por exemplo, o do fariseu, junto lá com o publicano. Aquele fariseu, como diz Jesus, não desceu justificado um culto que não agradou ao Senhor e não para melhor. E aí é necessário que a gente corrija, tenha cuidado, olhe para o culto com muito respeito. Principalmente neste tempo que a Igreja Evangélica Brasileira tem crescido tanto. Por um lado a gente dá glória a Deus, não é verdade? Dá glória a Deus. Agora, por outro, a gente sente saudade do tempo que a gente era menor, mas um pouquinho melhor. Não é verdade? Eu gostaria de passar um vídeo agora para vocês. E antes de comentar, vamos assistir o vídeo e aí a gente vai passar. Por favor. Por favor. Por favor. Meus e meninas. Ok, meus irmãos. Será que vocês conseguem ficar perplexos com isso também? Um ringue dentro da Igreja. Eu fico pensando se o apóstolo Paulo fosse convidado para pregar a índia. Não é verdade? Meu Senhor, a que ponto nós podemos chegar? A que ponto nós podemos chegar? Eu não vou nem entrar na discussão sobre a luta em si, crente se envolver com isso. Nem vou entrar nisso daí. Até porque eu sou mulher, tenho convicções a respeito disso assim, né? Mulher, eu gosto de luta assim já por natureza. Então, eu nem vou entrar nesse assunto. Mas, imagine só quando você começou a ver esse vídeo, se você imaginaria que estava vendo parte de um culto. Um ringue dentro da Igreja. Lá perto de onde eu moro, passa a Via Dutra, passa lá. Então, por conta até de passar na Via Dutra que a gente via. Uma igreja e bem ao lado do culto, uma pista de skate. Uma pista de skate bem do ladinho do culto. E aí, a grande defesa é que aquilo é para atrair os jovens para servir Jesus. Irmãos, se a cruz do Senhor Jesus não atrair uma pessoa para a salvação, não é um ringue. Não é uma luta que vai atrair. Então, não sei se vocês repararam, que um dos últimos ali que fala, ele fala assim, este é um caminho para a salvação. O que que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós precisamos lembrar que o culto, ele foi orientado pelo Senhor Jesus. Quando eu vejo uma coisa dessa, assim, eu fico perplexa. Porque para mim, rouba toda santidade e sacralidade que a casa do Senhor e o culto deve ter. Presta atenção, isso não rouba alegria. Eu não estou dizendo que na casa do Senhor, todo mundo tem que entrar bem assim, quietinho, e ficar quietinho e sério, porque quanto mais cara fechada a gente vê, mais santo o culto é. Pastor Adelmo leu aqui o Salmo 100, que diz assim, servir ao Senhor com alegria. Essa é uma das coisas, assim, que eu tenho trazido muito para o meu coração nesses dias. Porque, às vezes a gente lida com tanta angústia, principalmente a gente que lida com a igreja, você lida com os problemas de muita gente. Na luta pela evangelização, pela salvação das pessoas, é tanta coisa que a gente vê triste, que se a gente não toma conta, ele fica triste também. E eu preciso lembrar que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, não é que o povo de Deus tem que andar quanto mais sério e cara fechada, mais santo é. Não, de jeito nenhum. O povo de Deus tem uma alegria que o mundo não explica. Tem uma paz que ela é inexplicável. Tem gozo no Senhor. Isso aí é extraordinário. Isso não é mesmo normal. Para usar um termo, assim, bem comum. Isso não é normal mesmo. Não é do homem. É de Deus. É extraordinário. É milagre. A alegria que invade o coração daquele que reconhece Jesus como Salvador. Porém, entre alegria e tornar o ambiente um ambiente, para mim, irmãos, é um dano. Vocês viram no comecinho, rapaz? Hoje vai rolar aqui muita mulherada. Olha, isso é um termo, gente. Vocês sabem muito bem. É um termo que ofende as mulheres que têm dignidade na vida. Porque elas estão se dirigindo a mulheres como objeto. Não vai pensar que eles vão falar mulherada, aquela senhora, aquela irmãzinha de 80 anos que veio para cultuar. Não. Você sabe muito bem o que eles estão dizendo. Então, para mim, isso é mundanismo. Mundanismo. E é uma tendência do nosso tempo. O que fazer para atrair as pessoas. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, quando nós chegarmos na carta de escurso aqui. Mas eu quero pensar com vocês alguns erros comuns entre o povo de Deus no que diz respeito à adoração. Uma coisa que, a primeira coisa, e ela não está na apostila aí, por um erro, eu não coloquei. Mas eu gostaria de começar com essa, é cultuar a Deus, querer cultuar a Deus, sem ter uma vida de santidade. Uma vida devotada ao Senhor. Quando eu digo uma vida de santidade, eu sei, eu lembro que crentes tropeçam. Que a gente escorrega. Que a gente não dá conta de viver uma vida totalmente sem errar. Eu nem vou perguntar se alguém aqui já pecou hoje. Para vocês não me constrangerem, né? É a primeira vez que eu venho aqui e tal. Mas a verdade é que todos nós lidamos, né? Num mundo pecaminoso, com uma carne que tente para o erro. E a gente está sempre lidando nessa luta. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu faço. Então, na verdade, nós vamos ter lutas. Nós vamos, luta contra o pecado. Agora, o pecado não pode ser uma norma da nossa vida. Cristão pode mentir? Olha, pode até acontecer que em algum momento, num momento, num aperto, dizer, não. Eu esqueci a carteira em casa. Sei lá, nem vou citar nenhuma aqui. Alguma coisa. Não vi não. Tal. Em algum momento. Agora, o crente não pode ser mentiroso. Não pode ser aquela pessoa que vai ser assim, faz isso aí, falou. Esquece. Porque não aproveita nada. Não pode ser prática da vida. Pode acontecer uma coisa ou outra, um escorregão. Mas o crente não pode ser marcado por uma vida de pecado. O apóstolo Paulo, quando ele fala dos pecados lá, dos irmãos de Roma, ele fala assim, Olha, isso é o que vocês foram. Mas vocês foram lavados. Vocês foram justificados. Vocês estão entendendo? Então, a gente não peça, mas pecado não pode ser norma na nossa vida. E o que algumas pessoas, talvez, por olhar Deus, como um olhar muito humano. Porque muitas pessoas projetam Deus a partir do homem. Pensa que Deus a gente pode lidar como se ele fosse humano. Por exemplo, eu tenho um pavor de ouvir crente dizer assim, Se Deus não fizer tal coisa, não curar, não abrir a porta tal, eu rasgo a minha Bíblia. Eu não sirvo mais ele, porque ele é Deus, ele tem que fazer. Olha, porque ele é Deus, nós temos que nos curvar. Nós temos que nos curvar. Não dá para colocar Deus na parede como se homem ele fosse. Ele é infinitamente maior do que nós somos. Então, não se trata Deus como se trata outro ser humano. E talvez algumas pessoas, olhando Deus desta forma, acham que o culto é uma forma que eu posso fazer para manipular Deus. Tem gente, por exemplo, que dá grandes ofertas, às vezes políticos, né? Dá grandes ofertas, porque ele acha que aquelas ofertas que ele dá, vai fazer com que Deus o favoreça. Certo? Às vezes também, olha, é lógico que eu vou ser salva. Eu não falto na igreja, eu vou todos os dias e tal. E aí pensa que o fato de estar vai manipular Deus a seu favor. E não é assim. Culto não é lugar de manipular Deus. A gente tem um clássico exemplo disso em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. O caso é o seguinte. 1 Samuel, capítulo 15. Vou explicar o que estava acontecendo. Saúl, ele estava para enfrentar um exército e ele precisava, ele queria, antes de enfrentar aquela guerra, Saúl queria oferecer o culto para Deus, porque isso ia ajudar eles a vencer a batalha. Aí, o que que ele faz? Ele vai, ele mesmo, que não era sacerdote, que não era pessoa autorizada para isso, ele vai e oferece, mata lá os animais que tem e oferece culto para Deus. Quando Samuel chega, dá aquela dura em Saúl, aí ele diz assim, o Saúl disse assim, eu vou ler o Deus, versículo 20. Disse Saúl, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a garra o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e pôs do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Bom, eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui. Quando a Bíblia fala em sacrifício no Antigo Testamento, você pode traduzir aí, trazer para os nossos dias como culto. O culto deles era sacrifício, né? Então, poderia ficar assim, acaso tem o Senhor tanto prazer na oferta do culto ou que em se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o culto e a submissão é melhor do que a oferta. A oferta também é aquilo que nós estamos fazendo pra Deus. Mas eu cantei, mas eu fiz isso, eu fiz. Isso não tem significado para Deus se nós não temos coração voltado pra Ele em obediência de vida. E eu acho muito interessante, é o que diz o versículo 22, 23, que diz assim, Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Agora, novamente, o que ele está fazendo referência aí? Culto, culto profano. Olha bem, não adianta, não adianta eu querer levar a vida de qualquer jeito e passar perto do céu e falar, coisa horrorosa que o pessoal está fazendo, cultoando Satanás. A Bíblia diz que a desobediência e a rebeldia é semelhante àquilo. Olha bem, meus irmãos, não significa estar aqui, não significa também ser do Senhor. Nós precisamos ter coração totalmente voltado para o Senhor, para que o nosso culto seja aceitável a Ele. Não se manipula, Deus, com o nosso culto. Culto não é lugar de manipular o Senhor. Outra coisa que eu gostaria de destacar aí, é também, e aí é o ponto número um, é não fazer com o coração. O Wesley, ele dizia que o cristianismo é a religião do coração. E o gosto disso. Quando a gente lê as escrituras sagradas, você vê tanto essa expressão, mas o seu coração estava longe de mim, se vocês me buscarem de todo o coração. Irmãos, as religiões do mundo, no passado, mesmo no presente, é religião de forma. De forma, de forma, não importa o coração, não importa. O que as pessoas, elas tendem, é naquilo que é visível, naquilo que se vê. Elas ficam impressionadas com o que se vê. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro tem muito disso também, mas eu fui uma vez na cidade de Praia Grande e tem uma grande imagem lá de uma deusa, né, que eles consideram lá do mar e tal, uma imagem muito sensual, inclusive. E ela, e as pessoas fazem oferendas caríssimas, caríssimas. Um dia eu estava vendo que às vezes tem oferta que custa, sabe, muito dinheiro, tem de três mil reais, cinco mil reais, e as pessoas fazem aquilo, porque eles acreditam que quanto mais ele fizer, mais a tal vai se agradar daquilo. Agora, quando a gente olha para Jesus, e eu fico assim, deslumbrada com a santidade do Senhor Jesus, com o Deus Santo que é revelado nas Escrituras, que distância enorme há entre o Deus revelado nas Escrituras com os deuses que existem por aí. Quando a gente estuda, então, os deuses da época, na época dos escritores da Bíblia, você fica, entende muito melhor, sabe, algumas expressões. Por exemplo, o Salmo 121, Nosso Deus não cochila nem dorme. Essa expressão, às vezes, não é tão pesada para a gente, porque a gente cresce assim, sabendo isso, principalmente a gente que vive num país cristão. Agora, quando a gente lembra que uma das principais religiões do passado, na sua história, contava que o Deus, o Deus principal, ele estava dormindo, e os deusesinhos lá, os filhinhos da Deus, começaram a fazer muito barulho, aí ele ficou irritado com aquilo, foi, matou, irmãos, eram as culturas mais sofisticadas, assim, em termos daquele, cultura daquele tempo, criam em absurdos, assim. Aí, totalmente santo, totalmente santo, nele não há falha alguma. Aí, você entende, né, como este Deus exige também daquele que o busca, não apenas a forma, mas também o coração. Aquilo que nós fazemos, precisamos fazer para o Senhor, não para impressionar as pessoas. E, às vezes, quando a gente faz para impressionar as pessoas, às vezes tem briga, tem briga. Eu já vi essas situações dentro da igreja, que uma coisa bonita, uma festa bonita, que aconteceu tanta coisa bonita, as pessoas estavam tremendamente estressadas no final, brigando com o outro, sem falar com o outro irmão, porque fez alguma coisa na frente. Irmãos, quando a gente faz com um coração para o Senhor, essas coisas ficam de fora. Você faz para Deus, e não para impressionar o outro. Você faz porque está percebendo, está sabendo, que Deus está olhando aquilo que você faz. Precisamos fazer com o coração. Culto não é cumprimento de obrigação, é resposta de um coração totalmente rendido a Deus. E, aí, eu vou trazer algumas coisas bem práticas, para essa questão aí do culto ao Senhor. Às vezes, a gente chega na igreja, e a gente permite que a nossa mente vai longe, não é verdade? Eu estava ouvindo, ou lendo, eu estava lendo um livro até do pastor, no seu chat, que se chama Adoração Bíblica, e ele fala assim, quantos cardápios suculentos são elaborados na hora do culto? A pessoa está aqui, mas quando chegar em casa, vou picar aquela carlinha, vou pôr um molinho, tal, e daí eu vou fazer, né? Quando chegar em casa, vou pegar aquela roupa, vou passar, e vou fazer, porque amanhã eu não quero nem ver aquilo na minha frente, né? Eu falei assim, algumas catações bem femininas, né? E a ilha dos homens, como é que vai ser na escola dominical? Não, chegar em casa, preparar aquele churrasquinho, né? Ou, sei lá, as preocupações mais próprias dos homens. Mas, isso aí, eu sei que é uma coisa assim, simples, mas absolutamente possível para todos nós, né? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão se já aconteceu isso daí. Mas, a gente precisa lembrar que é possibilidade nossa. Culto, meus irmãos, é exercício do coração e da mente. Senhor, eu estou aqui para prestar culto a Deus. Meu Deus, uma das frases mais comuns de eu dizer na hora do culto, assim, entre eu e Deus, Senhor, traz a minha mente cativa até a Tia Fisa. Me ajuda, me ajuda dar a Ti a adoração que Te é devida. Precisamos lembrar que não basta estar com o corpo aqui, tem que estar com o coração, com a finalidade de adorar ao Senhor, de render a Ele a adoração que lhe é devida. Outra coisa, outro perigo que ronda a adoração é, e aí eu quero chamar atenção para nós aqui que somos pentecostais, é que para a gente essa coisa do sentir da experiência ela é muito forte. E se a gente não toma cuidado nós que somos pentecostais, os que não são têm suas tentações também peculiares. Mas eu quero tratar de uma que é bem nossa. Muitas vezes o nosso culto ele se baseia pode passar aí para a gente ficar dentro da e aí ele se baseia na nossa experiência. Então eu preciso sentir alguma coisa. E aí é mais ou menos aquilo que a gente já comentou aqui hoje. A medida do culto para mim é aquilo que eu senti. Então, se eu estou com uma baita de uma enxaqueca o dia inteiro, coisa absolutamente humana. Pressão não está um pouquinho alto, então está abaixo, você está abrindo a boca porque a pressão está abaixo. Absolutamente humana. E aí eu chego na igreja aí eu não sinto nada. Se sinto alguma coisa sinto dor de cabeça, né? Ou então sinto sono. E aí a gente avalia pelo que a gente se o culto foi bom ou não, pelo que a gente experimentou, pelo que a gente sentiu. Há um erro aí. Um erro muito grande. Um outro extremo desse sentir é muitas pessoas no afão de fazer aquele culto assim inesquecível, sentir alguma coisa, muitas vezes acontecem alguns extremos. Por exemplo, algumas pessoas costumam verbalizar visões, eu estou ouvindo tudo isso, coisa que Deus nunca mostrou. Coloca palavra na boca de Deus que Deus nunca disse. Promete coisas que Deus nunca autorizou. Eu não sei se isso é problema do Rio de Janeiro, mas irmãos, lá em Pindamonha, Gaba, meu Jesus Cristo. Quantas vezes a gente enfrenta situações assim? Há pouco tempo eu cheguei numa casa para visitar um membro da nossa igreja que tinha feito uma cirurgia e tinha umas pessoas de uma outra cidade que eu não conhecia e que estavam lá visitando e eu conhecia há muito tempo e começaram a orar e daí a pouco a pessoa viu tanta coisa, mas viu tanta coisa naquela noite e eu ficava pensando meu Deus e entregou tanto recado mas eu não esperava que ia virar para o meu lado. Eu estava lá, Jesus tem misericórdia enquanto falava para o outro mas aí a vôrta e eu falei Jesus me ajuda. Aí a primeira coisa que falou foi assim, olha este vale que você está passando você vai sair dele e tal. Eu pensei meu Deus vale geralmente assim é coisa difícil já passei muito apontagoso que Deus vem a passar mas no momento a coisa está normal não é aquela coisa assim pura alegria mas está normal e eu não falei nada porque as pessoas tinham descrente na sala tinha novo convertido na sala e o meu Deus ficou piorar se a pessoa estava agora não estava muito como o pior aí eu fiquei quietinha depois eu falei para o marido só vou o Vale do Paraíba que eu moro no Vale do Paraíba então eu até gosto de quem vale é um vale eu não quero sair do Vale do Paraíba foi só se foi esse daí a pouco virou para mim e falou assim olha irmão irmã tem uma tristeza na sua alma aí eu não apertei falei assim meu Deus eu falei irmão não tenho não tenho não não alguma coisa que a sua mente esqueceu assim está lá atrás eu falei irmã é eu ouro sobre isso eu falei irmã eu não vou caçar o que não existe eu tenho tanta coisa que eu preciso orar ela vai ficar orando o que é essa tristeza que a irmã diz que eu tenho não sei não sinto mas ela disse então como é que é por favor eu falei você quer saber eu estou uma tristeza muito grande mesmo quando eu olho assim eu vejo tanta coisa ruim tanta gente sofrendo tantos jovens aí se perdendo nas drogas tanta gente se desviando tanta família se desintegrando eu falei isso que é uma tristeza profunda mas quer saber quero morrer com essa tristeza porque no dia que eu olhar essas coisas e não me importar mais com elas olha Jesus já saiu da minha vida e para completar vem uma do meu ouvido o xixô disse olha irmã o seu dom é um louvor bom quando eu contei essa parte em casa o povo morreu de rir porque eles já morreram então tá então eles sabem como a coisa feia mas muitas vezes irmãos no afã sabe de querer deixar o momento mais espiritual coloca coisas que Deus não colocaria e aí eu penso que isto é tratar levianamente com o sagrado ah mas você não acredita em profecia se eu não acreditasse em profecia eu não acreditaria na palavra de Deus você não acredita que Deus mostra as coisas eu teria que negar alguns textos das escrituras eu teria que negar que Deus deu dons para a igreja eu acredito em profecia eu acredito que Deus mostra mas eu acredito que essas coisas tem que ser tratadas com muita seriedade e santidade e não com a leviandade que se trata em muitos lugares lembra Nadab e Amir trouxeram fogo para voltar mas era fogo e sangue o que Deus não mostrou não edifica ninguém o que Deus não disse não edifica ninguém pelo contrário isso pode matar isso pode angustiar as pessoas tem um livro chamado Decepcionados com a Graça e ele fala exatamente disso pessoas decepcionadas porque se prometeu tanta coisa em nome de Deus e as pessoas não viram aquilo acontecer e aí elas ficaram decepcionadas aliás vocês sabem que isso é muito próprio do nosso tempo existem modalidades modelos de igrejas hoje no nosso país que as pessoas circulam quem oferece mais poder atrai aí aquela fica mais fraquinha aí vai surgindo quem diz que é lá que Deus está operando as pessoas vão pra lá certo? e na verdade não criam discípulos verdadeiros do Senhor Jesus discípulo que anda nos passos do Mestre discípulos que não são capazes de ser fiéis até a morte porque fiel até a morte não significa assim que o irmão vai ser fiel a vida inteira e aí quando ele for velhinho ele morra não foi fiel até a morte não fiel até a morte é ainda que você tenha que morrer por causa da sua fé você morre porque você é discípulo do Senhor Jesus então nós precisamos olhar com muita seriedade isso porque o culto ao Senhor ele depende disso e às vezes a gente vê tanta coisa acontecer que algumas pessoas nascem na fé e elas acham que a coisa tem que ser assim porque ela vê tanto esta prática que ela acha que esta é a prática certa ela ela acha que é isso que Deus diz então se não está acontecendo com ela está errado então alguma coisa ela vai para outro lugar porque aí quem sabe lá acontece aquilo que prometeram para ela eu lembro de uma vez que eu conversei com um rapaz e ele falou eu sou crente também eu estava até lá no instituto bíblico aí ele eu também sou crente tal que bom aí eu falei quanto tempo tem tem um ano só que até agora não aconteceu nada na minha vida não ainda pode ser desempregado tal olha bem olha bem o parâmetro é aquilo que eu ganho materialmente meus irmãos salvação de acordo com a palavra de Deus é perdão de pecados e acesso ao céu pelo sangue de Jesus isto é salvação de acordo com a bíblia não é o carro que eu tenho o salário que eu ganho sabe os bens materiais que eu tenho é perdão dos pecados e direito a entrar no céu pelo sangue de Jesus então nós precisamos corrigir algumas coisas outro perigo que ronda a adoração é o culto sendo feito e tendo como centralidade o homem o ser humano e não a pessoa de Deus santa que está ali para ser adorado o culto ser elaborado para atrair pessoas como aquele que a gente viu ali o pensamento do culto não foi a santidade de Deus a pessoa de Deus quando se elaborou o culto pensou no homem eu quero ler com vocês a carta escrita por Scurgeon lembrando aí o Scurgeon viveu há mais ou menos uns 200 anos atrás e ele foi um grande ganhador de almas talvez alguns de vocês já ouviram falar dele ele é chamado do príncipe dos pregadores e aí a história de Scurgeon é uma história muito bonita e há 200 anos atrás e eu não posso imaginar o que o Scurgeon estava vindo para escrever essa carta mas ele escreveu eu fico pensando se ele visse aquele vídeo que nós vimos hoje pode passar aí os irmãos pode passar mais uma vez aí os irmãos vão acompanhando comigo também está na apostila se quiser e a gente vai lendo aí ele disse assim existe um mal entre os que professam pertencer aos arraiais de Cristo um mal tão grosseiro em sua imprudência que a maioria dos que possuem pouca visão espiritual dificilmente deixará de perceber durante as últimas décadas esse mal tem se desenvolvido em proporções anormais tem agido como fermento até que toda a massa fique levedada o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento entretenimento para as pessoas tendo em vista ganhá-las para Cristo será que ele viu gente esse vídeo assim por antecipação né a igreja abandonou a pregação ousada como a dos puritanos em seguida ela gradualmente amenizou seu testemunho depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo e no passo seguinte começou a tolerá-las em suas fronteiras agora a igreja as adotou sobre o pretexto de ganhar as multidões minha primeira contenção é esta as escrituras não afirmam em nenhuma de suas passagens que provem entretenimento para as pessoas é função da igreja se esta é uma obra cristã porque o senhor jesus não falou sobre ela ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura isso é bastante claro se ele tivesse acrescentado e oferecerem entretenimento para aquelas que não gostam do evangelho assim teria acontecido no entanto tais faladas não se encontram na bíblia sequer ocorreram na mente do senhor jesus e mais ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outro para pastores e mestres onde aparece nesse versículo os que providenciariam entretenimento o espírito santo silenciou a respeito deles os profetas foram perseguidos porque divertiam as pessoas ou porque recusavam se a fazê-lo os concertos de música não tem um rol de mártires novamente prover entretenimento está em direto antagonismo ao ensino e a vida de Cristo e de seus apóstolos qual era a atitude da igreja em relação ao mundo vós vós sois o sal não o docinho algo que o mundo desprezará pungente e curta foi a afirmação do Senhor deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos ele estava falando com terrível seriedade se Cristo houvesse introduzido mais elementos brilhantes e agradáveis em seu ministério teria sido mais populares seus resultados porque seus ensinos eram prescultadores não vejo dizendo Pedro vá atrás do povo e diga-lhe que teremos um culto diferente amanhã algo aparente e breve com pouca pregação teremos uma noite agradável para as pessoas diga-lhes que com certeza realizaremos esse tipo de culto vá logo Pedro temos de ganhar as pessoas de alguma maneira Jesus teve compaixão dos pecadores lamentou e chorou por eles mas nunca procurou diverti-los em vão pesquisaremos as cartas do novo testamento a fim de encontrar qualquer indício de um evangelho de entretenimento a mensagem das cartas é retirai-vos separai-vos e purificai-vos qualquer coisa que tinha aparência de brincadeira evidentemente foi deixado fora das cartas os apóstolos tinham confiança irrestrita no evangelho e não utilizavam outros instrumentos depois que Pedro e João foram encarcerados para pregar o evangelho a igreja se reuniu para adorar mas não suplicaram Senhor concede aos seus servos que por meio do prudente e discriminado o uso da recriação legítima mostremos a essas pessoas quão felizes nós somos eles não pararam de pregar a Cristo por isso não tinham tempo para arranjar entretenimento para seus ouvintes espalhados por causa da perseguição foram a muitos lugares pregando o evangelho eles transtornaram o mundo essa é a única diferença Senhor limpa a igreja de todo o lixo e baboseira que o diabo impôs sobre ela e traga-nos de volta aos métodos dos apóstolos por último a missão de prover entretenimento falha em conseguir os resultados desejados causa danos entre os novos convertidos permitam que falhem os negligentes e zombadores que foram alcançados por um evangelho parcial que falhem os cansados e oprimidos que buscaram paz através de um concerto musical levante-se e fale um alcoólatra para quem o entretenimento na forma de drama foi no elo no processo de sua conversão a resposta é óbvia a missão de prover entretenimento não produz convertidos verdadeiros a necessidade atual para o ministro do evangelho é uma instrução bíblica fiel bem como ardente espiritualidade uma resulta da outra assim como o fruto procede da raiz a necessidade de nossa época é a doutrina bíblica entendida e experimentada de tal modo que produz devoção verdadeira no íntimo dos convertidos amém então não é verdade quem esse homem fala meu Deus quem aqui foi convertido pelo Senhor Jesus através de um espetáculo que apenas divertia é o confronto da palavra de Deus com a nossa pecaminosidade que traz arrependimento e faz de nós verdadeiros discípulos do Senhor Jesus rir no culto é bom é bom eu gosto até eu sou uma pessoa muito alegre eu gosto de falar coisas às vezes as pessoas riem porém desconfie de um culto que você ri em muito desconfie porque o confronto com a palavra de Deus ela mostra para a gente quem a gente é e quando a gente vê o que a gente é a gente chora a gente não ri não a gente precisa lamentar e chorar as nossas iniquidades a nossa pecaminosidade também mas desconfie se você não é confrontado com a sua pecaminosidade esses dias eu estava lendo sobre uma igreja que é a maior igreja dos Estados Unidos meu Deus parece eu vi imagens dela uma coisa espetacular eu nem sei descrever para vocês o que que aquela igreja parece num lugar que cabe mais de 15 mil pessoas super bem iluminado tudo uma coisa linda linda e eu fui ler sobre aquela igreja e uma das coisas que várias pessoas comentaram é que aquele pastor ele é uma coisa que marca ele é que ele nunca prega sobre o pecado ele é chamado do pastor que fala sobre autoajuda sabe o que é autoajuda hoje no nosso tempo é muito comum palestras de autoajuda aquela palestra que fala olha você tem potencial você é bola todo mundo levanta a mão aqui e diz eu posso eu vou eu consigo isso é muito comum no nosso tempo e este pastor ele é considerado assim e a igreja ele lota lota por que? porque as pessoas procurarão mestres segundo o seu querer a bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam como em chão nos ouvidos mestres segundo o seu próprio interesse desconfiemos disso desconfiemos disso você que é jovem você que jovem gosta muito de agrupamentos de jovens de jovens de mais considero o meu irmão corretamente ou seja não adianta meus irmãos eu querer oferecer o meu culto a Deus estando de mal meu irmão que está sentado no banco de trás disfarçando a entrada não adianta Deus não recebe será que isso é uma coisa possível? absolutamente possível o principal problema do fariseu é que ele se achava melhor do que o outro não esqueça que o primeiro homicídio aconteceu na saída do culto não se esqueça disso não se esqueça que considerar o outro é fundamental Jesus disse assim que se a gente fosse oferecer a nossa oferta e aí não é oferta o dinheiro que a gente traz aqui não a gente deixa e oferta eu já disse aqui quando você olha para a Bíblia muitas vezes a palavra oferta é referência ao culto a pessoa não levava oferta o cabedinho o cordeiro ou os cereais o que ele tivesse de oferecer então se você for levar a sua oferta e lembrar que o irmão está chateado que você deixa de lado a oferta vai reconcilir o irmão com o irmão e depois faz a sua oferta então é isso não dá para chegar lá em cima se a coisa aqui do lado está bloqueada então considerar o outro no culto é fundamental e esse é um perigo que nós corremos todos nós certamente os nossos maiores desafios estão na área do relacionamento gente ler lá as obras da carta vai ver a partezinha maior de problemas está naquilo que diz respeito ao próximo mas graças a Deus também que no fruto do Espírito a listinha maior diz respeito também ao relacionamento com o próximo então nós precisamos considerar isso quando falamos sobre o culto ao Senhor eu vou parar por aqui hoje amanhã nós vamos falar sobre a restauração sobre a adoração aí eu gostaria de saber se tem alguém que está com alguma dúvida quer fazer alguma colocação e queira fazer pode fazer nesse momento tem alguém que gostaria se que alguém quiser também fazer escrito já em casa tem alguma questão sobre o culto e quiser fazer pode me entregar amanhã no começo da palestra que eu posso responder durante ou quebrar o gelo pode o culto o tempo todo que você falou perdão permita-me falar você pode você fala referente ao templo a igreja o templo entre si e esse culto ele pode ser fora do templo particular só uma boa pergunta que até interessante a gente a gente fazer esclarecimentos aqui sobre isso será que culto ao senhor é só esse que eu faço aqui será que este é o único lugar então lembra de uma coisa é culto ao senhor é esse momento que eu paro a minha vida as atividades da minha vida para voltar exclusivamente para Deus aí existe o culto individual que eu posso fazer lá na minha casa fecho a minha porta nada me impede de cantar né de louvar ao senhor leio a bíblia este é o meu culto certo meu culto ao senhor é o culto mas a ênfase deste estudo é o culto coletivo a ênfase é esta esse momento que a igreja se reúne para prestar culto ao senhor que é a principal atividade coletiva da igreja é o culto congregacional o culto congregacional ele pode acontecer em qualquer lugar nós temos assim privilégios maravilhosos de poder reunir olha que templo lindo super confortável climatizado iluminado som não nos esqueçamos que tem milhões de irmãos ao redor desta tela que fazem culto debaixo de árvore em lugares quentíssimos né e quente não é quente de poder não é de calor mesmo né é quantas pessoas cultuam a Deus em prisões em presídios né presídio é um lugar onde há muita conversão hospitais tem capelas né escolas então nada impede antigamente os clientes faziam muitos cultos ao ar livre né que foi uma modalidade de evangelismo que funcionou muito bem durante alguns anos minha mãe até se converteu num culto ao ar livre lá no museu do Ipiranga em São Paulo hoje hoje essa é uma modalidade que acontece mas ela já não consegue atrair tantas pessoas mais como atraía ultimamente hoje a televisão é um instrumento que atrai muita gente né o conforto tal então ok será que eu respondi alguma pergunta mais ok então eu devolvo palavra amém eu não li o texto da bíblia né hoje o pastor então eu vou fechar com a leitura pode entender é porque eu tinha separado de texto aqui que eu amo este salvo e amo exatamente porque ele descreve o coração de um crente indo para o templo para adorar o senhor vamos lembrar que no tempo que os salmos foram escritos grande parte deles moravam fora de Jerusalém então eles aproveitavam a ocasião das festas para subir até Jerusalém para adorar ao senhor e esse crente aqui quem dera eu ia dizer assim eu ia falar quem dera o coração dos crentes da nossa igreja fossem assim quando estivessem se dirigindo a igreja mas eu preciso assumir quem dera o meu coração todas as vezes que eu me dirigi na igreja tenha esta atitude salvo 84 eu não falei né estou pedindo a vocês aqui diz assim como é agradável o lugar da tua habitação senhor dos exércitos a minha alma anela e até desfalece pelos atos do senhor o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si para brigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar ó senhor dos exércitos meu rei meu Deus como são felizes os que habitam em tua casa louvam-te sem cessar como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração ao passarem pelo vale de vaca fazendeiro um lugar de fontes as chuvas de outono também o enchem de cisternas prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em sião ouve a minha oração ao senhor dos exércitos escuta-me ó Deus de Jacó olha ó Deus que és nosso escudo trata com bondade o teu ungido melhor é um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos índios o senhor Deus é sol escuro o senhor concede favor e honra não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade ó senhor dos exércitos como é feliz aquele que em ti confia querido senhor nós queremos agradecer ao senhor por este tempo senhor que podemos refletir senhor sobre sua palavra ó Deus ó o senhor diz um dia que procura adoradores que o adore em espírito em verdade ó senhor que o senhor ache em nós esses adoradores senhor abençoe esta igreja senhor guarda esta igreja dos perigos que rondam a adoração que esses irmãos senhor Deus sempre pensem no culto ao senhor como um momento sagrado não como um momento de brincadeira de distração senhor de encontrar o outro apesar disso ser muito bom também senhor mas que a principal alegria e anseio seja senhor separar este o tempo para adorar a ti santo senhor que é digno de toda a nossa oração ó Deus que te louvamos e oramos agradecidos em nome de Jesus mocan amém amém que sustentam amém 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 Obrigado.